Olá, em entrevista ao Jornal Estado hoje, estamos com Paula Amada, é o CEO da empresa de linha aérea, Total Linhas Aéreas, ela é de onde? A nossa sede hoje é Brasília, porém nós temos escritórios em Belo Horizonte, onde fica a parte técnica e o financeiro em Curitiba É uma empresa de linha aérea que existe há 36 anos, não é Paulo? Sim, há 36 anos E agora vocês estão com a intenção de trazer essa frota para Campo Grande, não é? Nós temos por tradição a operação aérea através do modelo ATR para passageiros E como está na foto de fundo, nós somos essencialmente também uma empresa de carga, a aeronáutica E estamos em ampliação, a nossa pretensão é chegar a 7 aeronaves ATR até o final deste ano Para transporte de passageiros regional E a frota de cargueiros a gente pretende chegar na faixa de 9 aviões também até o final deste ano de 24 No ano que vem, passageiros a gente pretende dobrar a frota até o final do ano que vem E foi nos proposto pelo governo do estado, que a gente tem buscado estabelecer um centro de manutenção de excelência Para toda a nossa frota e também para externalizar para outras empresas Um hangar, na verdade a gente tem a construção de um hangar profissional É um gerador de empregos, é um gerador de crescimento econômico Estamos conversando na hipótese de fazer isso em três lagoas E fazer um hub de passageiros aqui, essencialmente em Campo Grande Até porque nós temos operações estabelecidas também na Bolívia, em parceria lá com a Ecojet Que é uma linha aérea boliviana Faz todo sentido a gente fazer essa ligação com o Brasil por aqui E aumentar a nossa malha, aumentar a nossa malha regional Acho que é essencial que o Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso, Rondônia, Amazonas Amazonas, onde a gente também já tem, nós temos um hangar de manutenção em Manaus Fazer uma malha que interaja com as cidades que tem a necessidade Entendi, quando vocês pretendem colocar esse serviço em prática? Em dezembro Em dezembro deste ano? É Já tem uma parceria, uma negociação? Já está em... Estamos conversando, o estado tem mostrado muito boa vontade Tivemos uma reunião muito boa ali com os secretários E demonstrar, assim, uma capacidade de gestão muito rápida desses acordos Essa linha aérea de vocês, ela vai atender quais regiões? Ela vai atender praticamente até o final do ano que vem A nossa intenção é ter hub no Nordeste, o hub... Esse hub aqui, e o hub em São Paulo, que é essencial Que a gente tem a pretensão de chegar no ano que vem a 14 aeronaves Então eu diria para você que a gente vai estar em todo lugar Legal Vocês chegaram a fazer alguma pesquisa para saber qual é a ponte aérea Em que pode ajudar os passageiros em Campo Grande? Qual região, assim, tem uma demanda maior de passageiros E pode ser legal ter uma linha aérea a mais? É até muito estranho Essa pergunta é estranha porque ela tem uma resposta muito eficiente Hoje você não tem disponibilidade aeronáutica em lugar nenhum do Brasil Nós temos uma escassez gigantesca de assentos Nós temos um... eu diria que é um momento histórico da aviação Onde ela está com uma ocupação muito alta Mas com uma capacidade muito baixa Ou seja, você não está atingindo o mercado essencial Então a capacidade de crescimento, eu diria para você que é exponencial Eu diria que falta 25 aviões de regionais no Brasil hoje A necessidade é mais 25 aviões neste momento E podendo dobrar essa capacidade em 5, 6 anos É uma coisa vertiginosa Vou dar um exemplo Eu vim de Brasília para cá Só existe um voo, o Dalatã De Brasília para cá Se você querendo ir a Brasília, que é a capital do país Você tem que ir a São Paulo pela Gol, pela Azul O mesmo acontece com Belo Horizonte, né? Nós não temos uma linha aérea direta E a Azul mantém um hub em Belo Horizonte Ela poderia fazer essa ligação com Belo Horizonte No entanto, você tem que ir a Campinas Bom, cada linha aérea tem seu plano, né? O nosso plano é regional A gente não está aí para disputar mercado com as grandes empresas Ao contrário disso, até Estamos andando conversando com algumas grandes empresas No sentido de trabalharmos em conjunto Sendo a parte regional deles, né? E Campo Grande, Campo Grande hoje Tem uma localização muito especial Até porque a Ecojet na Bolívia É uma empresa parceira nossa Fazendo essa ligação vai ter a distribuição em Santa Cruz Nós vamos ter rotas aqui para o Paraguai Que tem toda a essência, está aqui na fronteira Vamos ter rotas internacionais aqui para a Argentina Fazendo essa intercaus E existe uma intenção futura De nessas parcerias que a gente está fazendo De ter um voo saindo aqui internacional para os Estados Unidos Que seria Seria um Gratificante para a região Você não ter que ir a São Paulo para poder viajar Para outro lugar do mundo, né? Então, por aí que caminha esse nosso processo Poxa, que legal Esse processo desse voo até os Estados Unidos É a longo prazo? Não Eu diria que está muito próximo Seria para o ano que vem já Porque com o hub O hub é uma coisa bem interessante Porque você alimenta todas as possibilidades Você está alimentando todas as rotas E quando você chega A ocupar Digamos assim Tem uma ocupação de 70% No hub Um voo internacional Ele passa a ser essencial Porque você não está atendendo Só a cidade de Campo Grande Você está atendendo toda a região Uma pessoa que está No Mato Grosso Por exemplo Ao invés de ele viajar Três horas para São Paulo Ele viria para cá E faria o voo internacional Uma pessoa que está na Bolívia Ele poderia vir para cá Fazer o voo internacional Paraguai Viria para cá O voo internacional Então você alimenta o hub O que vai alimentar É essencialmente Uma aeronave desse porte Que vai para os Estados Unidos Por que você acha Que ainda não tem Essa linha aérea Tipo essa conexão? Por causa da escassez O próprio Brasil Hoje tem escassez de linha aérea Nós temos três empresas Aéreas grandes E uma pequena Que é a Voipass Que funciona muito bem Tem grande amizade com eles Mas é uma escassez de aviões Inclusive Está havendo essa escassez Em aviões do mundo Não é somente no Brasil Você vai encontrar Avião de grande porte Sobrando E de pequeno porte Faltando A gente para montar Essa frota nova de ATR A gente tem Tem corrido muito atrás Tem ido a vários mercados Tem aviões que estão lá Na Índia Aviões que estão lá No Oriente Médio Para poder ter Esses seis aviões Esse ano aqui Poxa que legal Me conta um pouco Sobre a história da empresa Olha a empresa Ela tem 36 anos Até o ano passado Era propriedade Do senhor Alfredo Mestre Neto É uma pessoa Muito elegante Ele decidiu vender A empresa Durante os últimos Três anos Ele buscou um comprador E eu Nesse período Estava ajudando Ele a buscar o comprador E no decorrer Desse processo Ele entendeu Que para vender Empresa Ele precisaria De alguém Que tivesse conhecimento Aeronáutico Eu estou Em consultoria Aeronáutica Há mais de 30 anos E eu Nesse ano passado E no retrasado Eu consegui adquirir A capacidade financeira De compra Então nós fizemos Um acordo Um acordo de cavalheiros Eu comprei a empresa E passei a tocar O dia a dia da empresa Nomei um presidente Na empresa Que é uma pessoa Muito capaz Uma diretoria Muito capaz O corpo Técnico É excepcional São pessoas Extremamente capacitadas E a empresa Vem dando certo Vem caminhando Trocando flota Nós estamos trazendo 737-400 Agora vamos estar trazendo 737-800 Para carga também A parte de carga É um segmento Já independente Dentro da empresa E estamos montando Remontando A estratégia De voar regional Aí tem o website Que vai ao ar Tem a parte de vendas Tem tecnologia Tem atendimento Ao cidadão Então é um processo Um pouco lento Mas a gente acredita Que em dezembro A gente já vai estar Com essa plataforma Toda funcionando Todos esses serviços Vocês já fornecem No Paraguai? Não, na Bolívia A gente tem A linha aérea de passageiros E parceria Não é coljet E no Brasil A gente está estruturando Porque como a gente Pegou um processo Do zero Para passageiros É um processo longo E o outro processo longo É a relação pública Que tudo isso Tem que estar sempre Muito próximo Da ANAC Que é a Agência Nacional Da Aviação Civil Temos sido muito bem tratados Inclusive Tem que agradecer ali O Tiago Que preside a agência É muito atencioso Muito dedicado O ministro Silvio Ontem tivemos audiência Para tratar Isso extremamente Atencioso São pessoas Que tem nos ajudado Realmente eu posso dizer Que vamos ter Esse processo Até dezembro Porque eles estão Movendo céus e terra Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti